Corações Corações Doante e a mente Para te poder expulsar Os borboletas, borboletas Recavenalha e amarela Bolsada nos teus cabelos Faz-te vir e a mais bela Os borboletas, borboletas Entra aqui ou sem balões Vão me ver demorar Para esmater-me o coração São domingos nossa serra Onde defica o lumeador Vão me ver brilhar Para nós como um tesouro A serra de moinho Com bonito arruído Borboletas Estou assinando Tranquilas e sem medo Borboletas, borboletas Branca, vermelha e amarela Bolsada nos teus cabelos Faz-te vir e a mais bela Borboletas, borboletas E marinhos e balões Ao ver-te voar Faz-te vir meu coração Borboletas, borboletas E marinhos e balões E marinhos e balões O frio